Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Proque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva No calor na minha pele, da língua tua Tô com saudade de você, censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido, truque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite Eu sinto a falta de você, me sinto só Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite A Capela Estupiniquins